O Fabiano Faceiro, Leandro Bala, ali ó, concentrado A polia, na embaixo, ó, que é aquela polia lá em baixo, ó Ah, seria a Dunford? É a polia melhor Nós estamos R$ 700,00, só essa polia Mas faz o que? Ela é balanceada, ela é, não incomoda Ela não defita ainda Mesmo se deixar rebanho, ela fica com balanço, sabe? Não, o motor tem que chegar... Não, mas olha aqui então Olha lá, olha aqui então Olha lá, olha lá Mas é bom, que ele nem tá caminhando na porta Esse aqui é preto nobre, ele é metálico né? Não é preto sólido. Olha o funcionamento desse motor, fica paradinho. Esse aqui que eu compro, olha, não sai com água. Mesmo que eu passei ontem, não sai com água. Vai para a canela? É ruim?